O Dribble ali do Marlon, cruzamento para a área, subiu! O Dudu, olha essa sobra, bola batida de canhota! Gol do Botafogo! Jean Vitor, camisa número 6! Grande jogada do Arla pelo setor direito, o Marlon, cruzou, muito alta para o pequenino Dudu! Só que lá na segunda trava ele acreditou, como ele estava longe, mas quando sai o cruzamento ele acredita! Invade a área, dá aquela ajeitada básica e no canto curto do Koslinski, ele fuzina e faz um bonito gol no Brinco de Ouro agora! 1 para o Botafogo, 0 para o Guarani, o time visitante sai na frente, Capelanes! Essa jogada foi bonita do Botafogo e merecidamente o gol coletivamente! Jean Vitor vai para a cobrança da falta, Botafogo em busca do segundo gol! Jean parte uma bomba! Essa bola passa muito perto da meta do Koslinski, ele não estava levando muita fé não! Mas que castanhada do Jean Vitor, Capelanes! Nossa, mas ele pegou bem demais, ele pegou com nojo na bola aqui, ele pegou com os três dedos! Forte de cabeça do Joseph! Matheus, tentou lançar, meteve o desvio, ó! Olha o goleirão mal posicionado por cobertura, pintou o golaço! Gol do Botafogo! Um golaço de Thiago Reis, camisa número 9! Feito o lançamento pelo Matheus Carvalho, talvez fosse até muito forte, mas teve um desvio ali no meio do caminho do Derlan, ele amorteceu! E aí pegou no meio do caminho o Koslinski, que não sabia se saía, se voltava, mal colocado o goleiro do Bugri, deixou a meta aberta e com o Koslinski! Falta para o time do Botafogo, que oportunidade! Jean Vitor, partiu! Pé esquerda, ele bate firme, espalma o Koslinski! O cara pega bem na bola, hein? João Vitor, Jean Vitor, na verdade! Cobrança firme, a defesa é difícil, até porque estava com a visão encoberta, um monte de gente à frente do goleirão do Guarani! Tira a defesa, Rodrigo Andrade, deixa a bola escapulir! Dudu disparou! Passe para ele no costado da zaga, posição normal! Invadiu, pesqueiro bateu, defendeu o Koslinski! Thiago Reis, outra vez ele, Dudu, invadiu, cortou, perdeu tempo, ele bate para fora, defendeu de novo o Koslinski, a escanteio! Thiago Reis é bom no cabeceio! Feito o levantamento, olha o efeito que a bola pega, ó, corte de cabeça! Ainda chega, olha só a bomba ali do Joaquim Henrique, ele isolou! Mandou essa bola para longe! Bruno Michel no contra-ataque, pode ser bom o balanço aqui, oportunidade! Chegando a equipe do Botafogo, olha a bola, batida pelo Bruno para fora! Tira a bola pra fora! Eita! Tira a bola! Eita! Tira a bola! Obrigado.